Agora eu recebo aqui em nossos estúdios a jornalista Tati Simon que traz as informações aí da questão da vacinação porque agora de manhã teve aí um comunicado muito importante, mas antes Tati, parabéns pelo seu dia de jornalista. Obrigada Israel, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, parabéns pra mim, parabéns pra você também aos nossos colegas. Pois é, um anúncio feito há poucos minutos, notícia super quentinha aí pra nossa comunidade de que a vacina contra a Covid-19 que a gente vem trazendo as informações, as novidades todos os dias aqui na programação hoje é justamente um presente pra nós jornalistas no dia do jornalista. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, acabou de anunciar em uma live feita numa rede social informando que nós jornalistas seremos os próximos a serem imunizados contra o novo coronavírus em todo o Mato Grosso do Sul. Inicialmente essa informação até gerou um pouco de dúvidas, né, as pessoas achando que seriam vacinados somente os profissionais da capital, mas não, é uma informação que vale pra todo o Estado, assim como nós trouxemos aqui na semana passada, Israel você bem se recorda, dos profissionais da segurança pública, em que no início da semana o secretário anunciou que seriam esses profissionais os próximos a serem vacinados e em menos de uma semana ele cumpriu com esse anúncio, com essa promessa e já no sábado os profissionais de segurança começaram a ser vacinados aqui em Mato Grosso do Sul. Fica a nossa expectativa agora pra nossa categoria que segundo ele os profissionais jornalistas, repórteres estão aí sempre nas ruas, também na linha de frente apurando, levantando as informações e levando pra comunidade em qualquer um dos veículos, né, seja no rádio, na TV portais de saúde, portais de notícias, né, enfim. Então como ele classifica os jornalistas como linha de frente seremos os próximos. Segundo o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul existem aí aproximadamente 308 jornalistas que são registrados, né, filiados ao sindicato então esse número oficialmente pode ser ainda maior porque existem muitos profissionais que não são ligados ao sindicato fica claro a nossa expectativa pra que essas vacinas, esse novo lote chegue o mais breve, o mais rápido e comece a imunizar os nossos colegas também. Com certeza. Agora Tati, vale lembrar, inclusive começou o TVC agora o sindicato do ódio já começa em toda a ativa e eu agradeço pela sua opinião porque nós vivemos numa democracia e a democracia é feita sim de opiniões que às vezes não vai de encontro aí a sua opinião. Mas vale lembrar, Tati, é que o Brasil também registra um número altíssimo de profissionais da comunicação são jornalistas que precisam ir às ruas, apurar os fatos e infelizmente vêm a morrer aí por conta da Covid, não é mesmo? Exatamente. O que você nos traz é o seguinte, na véspera do Dia do Jornalista, ontem a FENAG, que é a Federação Nacional de Jornalistas publicou um novo estudo, um novo levantamento que é sobre o índice de jornalistas contaminados e também de mortes envolvendo essa categoria. Esses dados fazem parte do dossiê Jornalistas Vítimas da Covid-19 são números assustadores que colocam o Brasil como o pior país no mundo entre os jornalistas que morrem por conta da Covid. Rapidamente, só alguns desses dados foram 169 jornalistas que contraíram a Covid e vieram a falecer entre abril do ano passado e março deste ano. E aí, só complementando esse dado Israel que mais nos assusta, que não é novidade, nós falamos isso todos os dias, o quanto a pandemia está se mostrando mais agressiva neste ano em relação ao ano passado, é que as mortes no primeiro trimestre deste ano, que foram 86 jornalistas que morreram por conta da Covid, um número superior a todo aquele registrado em 2020. Entre abril e dezembro do ano passado foram 78 mortes de jornalistas vítimas da Covid. Em três meses, infelizmente, a gente já bateu esse número registrado em quase um ano de pandemia.